Fala galera, trago-vos novidades, olha só, eu estou aqui no meu Fortnite, a gente vai conferir algumas notícias hoje e eu já tô aqui no nível 101 Tem uns malucos aí que já tá nível 200, 300, 800, eu não sei, mas tem uns caras aí que já zeraram o passe há muito tempo Mas a verdade é que nível 101 tá de bom tamanho, porque segundo o Ian Zitz, olha só, toda semana o Ian Zitz faz um post desse aqui, né, agora no Blue Sky Basicamente pra gente alcançar o nível 200 até o final da temporada, a gente precisa estar mais ou menos no nível 63 Esse post aqui é de 3 dias atrás, então é bom que você esteja no nível, sei lá, 65, 66 Comenta aí, que nível que você tá atualmente, vai conseguir zerar o passe? Caso você se contente chegar até o nível 100, você precisa estar pelo menos no nível 32 Eu não recomendo você se contentar chegar até o nível 100, porque de uns tempos pra cá, a Epic reorganizou os itens E pra pegar alguns rebugs do passe, a gente precisa pegar as recompensas acima do nível 100 Não era assim, antigamente todos os rebugs a gente conseguia pegar até o nível 100 Então pra dar uma forçadinha na galera, pra galera jogar um pouquinho mais, eles colocaram esses rebugs em recompensas até nível 150, se não me engano Por incrível que pareça, antigamente era pior, porque atualmente tá muito fácil subir de nível Tô falando, tem gente aí que já zerou o passe há muito tempo Era impossível fazer isso, por exemplo, lá no capítulo 2 Lá a gente realmente demorava pra pegar nível 100 Então por mais que hoje a gente precisa de mais nível pra pegar todos os rebugs do passe Ainda assim é mais fácil do que era antes Tem gente que na primeira semana já zera o passe Isso é curioso, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas já estão em níveis mais altos Sempre quando eu mostro o meu nível, algumas pessoas perguntam também como eu faço pra subir de nível tão rápido E mano, eu uso o Salve o Mundo Além também de fazer as missões, né, as missões semanais Até porque tem recompensas pra gente resgatar As missões de história também Então a primeira dica que eu dou é essa Faça todas as missões E caso você queira dar uma acelerada nesse processo e você não tem muito tempo A defesa de escudo do Salve o Mundo funciona de forma AFK Quer ver? Vamos lá Desde que o Salve o Mundo passou a dar XP A minha defesa está desse jeito Olhando assim a gente não bota muita fé não Mas mano, tem anos que tá assim E ela funciona de forma AFK A gente iniciando o jogo aqui Os zumbis sempre começam a vir por aqui E não, cara, eles não vão conseguir avançar Porque basicamente eu fiz um labirinto aqui É a dica que eu dou Faça labirintos Não deixe uma linha reta pra eles acessarem a sua base não Façam labirintos Coloca armadilha de parede Coloca armadilha no chão Armadilha de teto Aqui nem precisa Essas aqui já dão conta do recado E, cara, sem chance pra eles Não preciso fazer nada É lógico que nas demais torres A gente precisa investir um pouco mais de recurso Ali naquela primeira base Geralmente não precisa muito Porque na maioria das vezes Apenas as primeiras ondas acontecem lá Os zumbis estão bem fracos ainda Mas aqui a gente já vai receber zumbis mais fortes Então eu sempre faço desse jeito Eu coloco esses pneus lá no alto Onde eles spawnam A três andares de altura, né? Pra dar mais dano E aí eu faço um labirinto Até eles chegarem lá Isso aqui tá super satisfatório Construção aí também Praticamente todas aprimoradas ao nível 3 Eu poderia ter feito de metal Eu fiz de tijolo Dá pro gasto, cara Eles não vão tentar quebrar Essas estruturas É isso que eu tô falando O labirinto força eles A seguir o caminho Porque é mais fácil Os zumbis vão pelo caminho mais fácil Não dá pra fazer um labirinto muito longo não, tá, galera? Porque senão eles vão tentar cortar caminho No máximo três quadrados assim, ó Três pra cá Três pra cá, né? Essa é a dica que eu dou Faça isso e será sucesso, né? Coloca aí armadilhas bem aprimoradas também Daria pra melhorar essa base? Daria, cara, né? Daria pra fazer muitas melhorias aqui Mas não precisa Tem anos que eu uso ela desse jeito E me atende Eu sempre fecho aqui com 30 ondas 28, 27, quando as coisas dão errado E eu decidi falar isso aqui hoje, cara Porque o Salve o Mundo vai ficar mais caro A partir do mês que vem Então é a sua última oportunidade de comprar por esse valor Atualmente o pacote Salve o Mundo Tá custando 50 reais Você ganha um miskin? Vale a pena, cara Vale a pena Por mais que você talvez não tenha gostado da skin Mas você também ganha 1.500 V-Bucks 50 reais um miskin Mais 1.500 V-Bucks Mais o Salve o Mundo Mas vai ficar mais caro No mês que vem esse pacote sobe pra 63 reais Então se você tava na dúvida E se compra ou não compra O momento é esse É legal jogar o Salve o Mundo? Cara, é legal Vai enjoar, né? Com o tempo você vai enjoar No começo você vai achar muito legal É lógico que depende do gosto também, cara Eu achei legal Eu comprei o Salve o Mundo pra farmar V-Bucks, né? Na época dava V-Bucks E assim como várias pessoas Acabei criando gosto pelo jogo A gente acaba gostando mesmo A campanha é bem interessante Tem uma lota, tem uma historiezinha muito legal também Só que com o tempo o jogo fica muito repetitivo Hoje eu uso ele mais pra farmar XP mesmo E, cara, é uma coisa também que eu preciso avisar Se você comprar o Salve o Mundo hoje Você já não vai começar a fazer defesa de escudo Igual eu tô fazendo aqui Logo de cara não, tá? Você vai ganhar XP jogando Mas você vai ter que dedicar um tempo Nesse primeiro momento Talvez você não vai conseguir montar essa base AFK Igual a minha Nessa temporada não Talvez vai demorar aí a temporada inteira Até que você chega no nível que eu já cheguei Vai dar pra fazer XP? Vai Só não vai dar pra você fazer de forma AFK Você vai precisar ir passando das missões Subindo de nível No começo as suas primeiras bases Não vão garantir que você vença as 30 hordas Mas ok, é só começar lá de novo Mas ainda assim, na minha opinião Vale a pena É ótimo pra quem não tem muito tempo E pode deixar o jogo lá ligado à AFK É ótimo, né? Você pode ir fazendo outras coisas Enquanto você vai subindo de nível Bom, eu já completei o meu passo Só falta as recompensas extras Essa skin aqui tá maravilhosa A skin da Shuri Mas tem uma outra skin que também tá extraordinária E essa ainda não chegou no jogo Eu quero mostrar ela aqui pra vocês Exclusivamente Olha só, meus amigos Ela aí A Gata Negra Tem quem diga que ela se trata de uma imitação da Mulher Gato E de fato, né? Se trata disso mesmo A Gata Negra é uma personagem que foi criada em 1979 Onde ela fez a sua primeira aparição, né? Ela é uma vilã do Homem-Aranha Enquanto a Mulher Gato fez a sua primeira aparição em 1940 Mano, e pra falar a verdade Isso é muito comum É muito comum as editoras se copiarem Não é só a Marvel que copia a DC, não A DC também já copiou a Marvel em alguns momentos Inclusive a gente está olhando aqui Pra um dos casos mais clássicos Muitos se surpreendem Até hoje Quando se fala que o Aquaman é uma imitação do Namor Várias pessoas até hoje quando conhecem o Namor, né? Quase não se fala do Namor E é normal a gente ver pessoas comentando algo do tipo Ah, não é possível que a Marvel fez essa imitação descarada do Aquaman Mas não, cara O Aquaman é uma imitação do Namor que deu muito mais certo A Gata Negra não fez mais sucesso que a Mulher Gato Ela é bem conhecida aí pros amantes do Homem-Aranha, né? Pra quem acompanha aí o Cabeça de Teia Logicamente ela já namorou o Peter Parker Claro, eles tiveram um caso Mas a HQ sempre termina dessa forma, cara Eles têm que se pegar Sempre A Imaginária sabe disso muito bem, inclusive Mas mesmo ela não sendo tão popular quanto a Mulher Gato Na minha opinião Ela é uma personagem muito mais bonita Ela tem um visual muito mais bonito Muito mais conceitual A Mulher Gato é legal também Mas originalmente ela não tem muitos detalhes Na versão de Fortnite Eles deram uma caprichada, né? Eles colocaram vários detalhes Que geralmente a gente não encontra nas HQs Mas a Gata Negra Já nas HQs Ela tem um visual muito legal, né? Eu gosto desses detalhes brancos Eu acho que o cabelo branco também Dá um charme pra skin É uma skin aí que tá valendo muito a pena Ela estará disponível na loja amanhã No dia 13 Custando 1.500 V-Bucks Olha, eu vou ficar muito feliz Se você puder comprar a Gata Negra Ou qualquer outra coisa Utilizando o código UNIVERSODS Tudo junto Aproveita que os V-Bucks ainda não estão muito caros Já que a gente tá aqui na loja Veja, cara Uma notícia muito interessante É essa asa delta aqui Eu não adquiri Mas se você gosta de itens raros Essa asa delta aqui Só apareceu duas vezes na loja Essa asa delta só apareceu na loja hoje E quando ela foi lançada Lá no capítulo 2 Durante a temporada 3 Ela só está voltando Porque é um pacote desse criador de conteúdo aqui Reis tem Na minha opinião Um pacote nada a ver com nada Mas asa delta é rara Pra quem gosta de itens raros aí Fica a dica Voltando a falar aqui Da gata negra Do pacote dela Ela também vem com essa mochila aqui É uma mochilinha genérica Eu particularmente não gostei Eu detesto essas mochilas flutuantes Mas não tem muito o que fazer, né, cara? É o cabelo dela ali Enfim A picareta dela, na minha opinião É um pouco mais interessante É legal Eu gostei Ela também vem com um envelopamento É bonito Preto e branco Vai combinar aí com diversas skins E uma guitarra Bem legal também E como se esquecer da versão Lego, né, cara? Tudo fica fofinho no Lego Bom, esse pacotão todo Com todos esses itens Vai estar custando 2.300 V-Bucks Então se você quiser O pacotão todo é 2.300 V-Bucks Se você quiser só a skin é 1.500 Galera, uma outra informação interessante Que eu resolvi trazer aqui pra vocês É essa daqui Olha só que curioso Um novo Hotfix Foi implementado pra impedir Que o Círculo da Tempestade Feche no bioma de deserto da ilha Hotfix é quando a Epic Manda um comando ali Pra dentro do Fortnite Sem precisar de uma atualização Eles fazem uma pequena alteração Na programação do Fortnite No caso agora Pra que o Círculo da Tempestade Não feche no bioma de deserto da ilha Ou seja, não caia lá A safe nunca vai fechar lá E por que isso, cara? Por que a Tempestade não vai fechar lá? Será que isso tem a ver com a história? Não, não Isso aqui não tem nada a ver com a lore Possivelmente Aqui nós temos a nossa resposta Olha só Acredita-se que o motivo Seja o fato de as ilhas de Saki Não poderem surgir no bioma dos ermos No deserto O que consequentemente Reduziria ainda mais as chances De encontrar a ilha do destino Nas partidas Na verdade, de fato Isso estava acontecendo Algumas pessoas reclamaram Que custava aparecer a ilha E quando aparecia Aparecia já na tempestade Isso com certeza acontecia Quando a safe fechava nessa região aqui Agora não mais Agora a safe não vai mais fechar aqui Então esse lugar vai ficar deserto mesmo Não vale a pena cair mais aqui Tipo assim, lógico, cara Dá pra cair, né? Só se locomover também Não é o fim do mundo Mas não deixa de ser uma certa desvantagem Você vai cair aqui E vai ter que se dedicar um tempo Pra se mover pra outro lugar Bom, meus amigos Essas foram as notícias Essas foram as informações de hoje Comenta aí o que você achou desse vídeo Enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui E a gente se vê com certeza nos próximos Só força, tamo junto sempre E eu fui, valeu!